Equipe da Polícia Civil da 42ª Delegacia, com sede na cidade de Areia Branca, prendeu em flagrante delito, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 6 de julho, por volta das 6 horas da manhã, em cumprimento aos mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar, os investigados Leandro Maciel Gonzaga de Assis, também conhecido como Leleco, e Magnolia Carine Bezerra da Costa. A operação de nome Avenida Brasil foi deflagrada no endereço do casal, constante no mandado, na rua José Amaro de Souza, Casa 74, no bairro 4, em Areia Branca. A equipe da Polícia Civil foi recepcionada por Leleco, após chamarem na porta de entrada do imóvel. Ele viu pelo rótulo da porta, que se tratava da polícia, enquanto sua companheira de crimes, Magnolia Carine, correu para os fundos da casa, com uma sacola na mão. Após adentrar o imóvel, foi procedida a uma busca minuciosa, uma procura de entorpecentes, armas de fogo e demais objetos ilícitos de interesse para a investigação. Apesar de Magnolia ter tentado se desfazer do material ilícito, Leandro Maciel confessou que tentou arremessar em cima da casa uma sacola, contendo balança de precisão e saquinhos plásticos, como forma de se desfazer dos apetrechos da comercialização de drogas. O material que foi localizado pelos policiais e ainda 63 pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização. Leandro Maciel assumiu a propriedade dos entorpecentes, dos valores em dinheiro, da balança de precisão e dos sacos plásticos. E ainda confessou que estava exercendo o tráfico de drogas em casa, mas de nada adiantou. Mas de acordo com a Polícia Civil, a boca de fumo de Leleco já vinha sendo monitorada pela Delegacia de Polícia Civil, há cerca de seis meses, mas as informações dão conta de que o casal é quem verdadeiramente exercia o crime de tráfico de drogas e a associação para o tráfico.